Oi gente! Hoje o vídeo é super especial, ainda sobre a Beauty Fair, mas o mais esperado de todos, não só por vocês, mas por mim também. Estes aqui são os meus novos queridinhos, foram todos os meus recebidos lá da Beauty Fair, e depois eu vou fazer um vídeo, vou fazer explicação, vai ter resenha no blog, porque eu reativei recentemente o meu blog, de cada um deles, mas aqui eu vou falar rapidamente tudo que eu ganhei na feira e o que vem de novidade boa pra vocês. Então, primeiro, da empresa Medicatriz, essa água micelar, vocês não vão conseguir ver bem, porque a embalagem é transparente, mas a água micelar serve pra você limpar o teu rosto de forma profunda, você consegue remover a maquiagem sem deixar a pele oleosa, e essa água micelar ainda vem com ácido hialurônico, que é super hidratante, ou seja, você limpa a tua pele sem deixá-la ressecada ou com sensação de estiramento. E ainda sai assim de bloquinho de notas, olha. Daí tem Empresa Arago, que é uma empresa nova, tá crescendo bastante. Na verdade, eles estão comemorando 10 anos já no mercado, mas o que eu digo de ser novo é de vir com nova proposta e de estar de forma nova no mercado, porque eles estão crescendo muito e trazendo muita coisa boa. Então, deles, nós temos BB Stick com FPS 65, te protege de raios UVA e de raios UVB. E o que eu achei legal, que eu assisti lá no workshop deles, foi... Eu trouxe dois, inclusive, um do tom de cor da minha pele e o outro de cor chocolate. Então, o que eles conseguem fazer? Maquiagem completa com contorno, inclusive, que eu sou péssima com maquiagem, mas que eu já vou olhar os tutoriais todos pra eu aprender. Então, eles conseguem fazer maquiagem completa só com os BB Sticks. E daí você tá tratando tua pele, protegendo tua pele, maquiada, toda bonita, mas sente prejudicar ou se preocupar, né, em estar ali com impureza ou com uma maquiagem que não é tão legal. Então, a proposta deles é maquiagem com tratamento. Uma empresa que já é super tradicional no mercado e que tá vindo com muitas novidades e dando um boom de novo, porque aí teve, né, um momento em que esteve um pouco adormecida, é a Valmari. E a Valmari trouxe aí a nossa queridinha, vitamina C, 100% pura, num sérum. O que que é um sérum? Olha, essa é a textura super fluida. Você aplica na pele, não fica com sensação pegajosa, não é um creme pesado. Pra quem tem pele com tendência à oleosidade, ou uma pele mista, uma pele que não é tão madura, o sérum é a melhor pedida. Então, vitamina C pura, que é super antioxidante, ou seja, anti-sinais de envelhecimento, é excelente. E pra peles mais maduras, vou mostrar aqui a embalagem do produto. Então, com fator de crescimento e DMA, então, pra peles mais maduras, por quê? Porque vai estimular, aumentar a firmeza da tua pele. E, então aí, pra pele depois de 30, 40 anos, peles mais sensas, peles já com sinais mais acentuados de envelhecimento. Da empresa Meso, que é a menina dos meus olhos, que eu amo, nós temos dois super produtos, que inclusive eu já fiz um vídeo mostrando. De novo, o BB Stick. Olha como tá super tendência, né? Maquiagem com tratamento. Então, primeiro, a vitamina C, ela vem associada ao ácido hialurônico, que é super hidratante. E, não só isso, são vários tipos de vitamina C no mesmo produto. Pra quê? Pra você ter formas de absorção e aproveitamento deste produto, de formas diferentes, né? Pra te potencializar o resultado na sua pele. O BB Stick é fator 90. E a grande pedida deles é que o produto é estável por até 12 horas. Então, sabe aquela história de aplicar o protetor e reaplicar a cada 2, 3 horas? Com o BB Stick da Meso, você não precisa disso. Então, a mesma coisa, olha. Como se fosse uma base em bastão. Você pode aplicar com um pincel ou aplicar diretamente na sua pele, uma vez que seja só teu o produto, né? Pra você não ter contaminação aí. E a tua pele vai estar linda e tratada. Última empresa, e que é novidade aqui no Brasil, é a Excel. É uma marca argentina. Então, os produtos estão chegando no Brasil agora. E eu ganhei, olha, esse Elixir, que é um sérum com resveratrol. Olha que super linda a embalagem. Me lembra os produtos dos navios. Então, resveratrol é super antioxidante. A gente fala muito de vitamina C, mas o resveratrol é super antioxidante e não tão popular quanto, né? A não ser para profissionais da área que já sabem o que é bom. Então, todos estes foram meus recebidos. Eu amei cada um deles. Vou mostrar pra vocês tudo que estes produtos fazem hoje. É só pra vocês saberem o que eu ganhei. Mas depois fiquem por dentro do blog, porque lá eu vou colocar resenha com cada um dos produtos. E um super beijo, muito obrigada e até o vídeo da semana que vem.